Um dos bombardeiros mais eficientes da Segunda Guerra Mundial, o B-25 foi projetado para a Força Aérea dos Estados Unidos pela North American Aviation. Existiram pelo menos 6 variantes do B-25, sendo que a variação J, apelidado Mitchell III, possuía 12 metralhadoras. Após a guerra, muitos se converteram em aviões de treinamento e transporte de pessoal. O último, o B-25, foi retirado do serviço da Força Aérea Americana em 21 de maio de 1960. O exemplar exposto foi comprado no pós-guerra pela FAB, que chegou a operar 75 aeronaves desse tipo, incluindo o B-25B, C e J. Após muitos anos de utilização, foi doado ao Museu Eduardo Matarazzo em Bebedouro, São Paulo.